oi pessoal receitinha hoje vai ser de maionese salada de maionese né que é salada de batata aí depois a gente vai usar a misturinha de maionese para fazer o tempero então aqui eu vou cozinhar essas batatas são três grandes e três pequenas que é pra uma quantidade pequena de pessoas comerem vou usar um pedaço de cebola um tomate dois ovos cozidos então eu vou preparar esses legumes aqui que a batata vou cozinhar no vapor bom gente já piquei a batatinha agora vou levar ela para cozinhar no vapor eu tenho uma cuscoiseira então uso ela para cozinhar os legumes a vapor os ovos já estão cozinhando também enquanto cozinho os ovos e a batata vou picar a cebola e tomate bom pessoal a minha batata já cozinhou agora vou passar com os ingredientes que eu vou colocar que eu já falei mais ou menos que era dois ovos um tomate picado uma cebola ainda vou ver se eu vou colocar essa cebola toda ou não um pouco de azeitona cebolinha que está batata e aqui eu vou misturar aqui meus ingredientes se não der para misturar aqui a gente vou ter que trocar esse recipiente um pouco de cebola um pouco de cheiro verde e agora vou pegar uma colher para mexer mexer com uma colherzinha de pau ah gente eu não falei ela é bem azedinha vou misturar ela e vou ver se precisa de colocar sal vou colocar três colheres e misturar se precisar eu vou acrescentando aqui gente eu gosto dela bem molhadinha então vou ter que acrescentar mais um pouco vou misturar aqui e eu mostro para vocês gente falta sal vou acrescentar sal aqui a gosto vamos ver se vai ficar bom bom gente eu acrescentei aqui o salzinho agora já está no ponto vou só dar uma ajeitadinha aqui para mim colocar um peitozinho em cima gente tá uma delícia não precisou acrescentar mais nada a não ser o sal o tempero azedinho está gostoso porque a maionese ela ficou bem temperadinha com limão então agora vou usar um pouco da maionese só para a maionese só para enfeitar por cima agora com uma colherzinha de silicone eu vou ajeitar bom pessoal essa foi a receitinha de hoje saladinha de maionese se você gostou aí do vídeo curte e compartilha com seus amigos se inscreva no canal deixe seu comentário não esqueça não esqueça de clicar no sininho para estar recebendo mais notificações e até o próximo vídeo um abraço e com deus tchau e aí